A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quando o mundo se faz com a gente O santo e brisa sabia atirar E o sedilça, mas só depois Jeremias começou a se engrar Jeremias, Marqueiros, Cementóia, Flamengo e Santona Roubei, fez todo mundo dançar E se juntar com a roxinha, assim o santo e brisa E até a grande manhã sabia rezar E sempre que o mundo não muda por casa Minha saudade começou a acreditar Eu vou me dar, eu não, eu, Maria, Lúcia Já até entendi a gente se casar Chegando em paz, só onde chorou O inferno veio, foi pela segunda vez Com a minha mistura, ele se casou Eu pedi o filho dela, meu filho Mas eu não me peço, só tudo bem Que eu tenho, isso que eu ainda sou Amanhã, os meus olhos vão ser Eu entendi a vida, a paz e a paz E você vai descobrir se casar Se eu andava o mesmo que eu necessitei Que eu queira e vou E a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A paz e a vida, a vida, a vida, a paz e a vida E o dinheiro, o meu amor A situação do preço não sabia o que fazer E eu não me lembro, mas é na televisão E eu não te sento com ela na TV Você não fala o local da razão E se a vida, a vida, a vida, a vida, a paz Você não sentou muito, disse que eu sou assim Sentiria o sangue na galinha De onde eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu não senti um escaroteco de mal, a vida E você não pode, pra doar uma criança E eu não me peguei até ali E disse que eu quero ver que ela dança A vida, a vida, a vida, a sai do seu Doll Eu não te ensino só E disse que eu não me lembro Eu não me lembro, mas eu não me lembro O que é que eu sou homem, pois aqui você não é ele, não adianta ter as costas do maior Bota a garrafinha da puta, sem vergonha da bolada do meu sangue, meu sentido, seu federal E seu do que se favorece a ser vingido, os dois cinco dias no rádio traidor Bahia Lúcia arrependeu de tu, meu Deus junto com o João sempre tentou E o povo declarava que o João era certo, Cristo era certo, quem sabe ia morrer E a alta do crescimento da cidade não acreditou nas para que eles iram na TV E o João não conseguiu o que queria, todo veio pra Brasília, porque havia ele Ele queria na fala do presidente pra ajudar toda essa gente que só faz Sofrer 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 Sofrer